Olá, o Jornal Câmara começa agora e você acompanha os destaques da edição de hoje. Rio Grande do Norte enfrenta pico da pandemia do coronavírus. Governo divulga calendário de pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial. Prefeitura orienta sobre a importância do isolamento social. Essas e outras notícias agora no Jornal Câmara. O endividamento das famílias brasileiras com o sistema financeiro ficou estável em 46% em abril, mesmo o patamar de março, foi o que informou o Banco Central. Se forem descontadas as dívidas imobiliárias, o endividamento ficou em 27,2% em abril, ante 27,3% em março. O cálculo do Banco Central leva em conta o total das dívidas, dividido pela renda do número de 12 meses. Além disso, incorporada aos dados da Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar, PNAD, contínua e da Pesquisa Mensal de Emprego, ambas do IBGE. O comprometimento de renda das famílias com o sistema financeiro nacional atingiu 20,9% em abril e 21,1% em março. O Rio Grande do Norte enfrenta, nesse momento, o pico da pandemia do novo coronavírus, de acordo com os dados da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde Pública, a CESAP. A informação foi dada pela subcoordenadora do órgão, Alessandra, na entrevista coletiva dessa quinta-feira, 25 de junho, para apresentação dos números da Covid e prestação de contas das ações do governo do Estado. A especialista informou que, nas duas últimas semanas, os casos confirmados vêm crescendo e a ocupação de leitos críticos tem ficado sempre acima de 80%. O acompanhamento da pandemia pela CESAP também revela a redução do distanciamento social para 39%, muito abaixo do recomendado pelas autoridades sanitárias, que é de 60% a 70%. A subcoordenadora alerta ainda para que as pessoas fiquem atentas a sinais como febre ou desconforto respiratório ao fazer atividades rotineiras, como tomar banho ou subir escadas. Quem tiver esses sintomas deve buscar atendimentos nas unidades de saúde, nos bairros e nas UPAs. Desde o início da pandemia do coronavírus no país, antes dos casos confirmados aqui no Estado, os profissionais da saúde do município foram submetidos a várias capacitações. A técnica da vigilância em saúde do município, Carla Cartacho, fala sobre a estruturação das equipes para enfrentamento da Covid. A equipe de técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, preocupada com essa notícia, se juntou, vários setores da Secretaria Municipal de Saúde, para construir e estruturar um plano de contingência sobre o novo coronavírus. Esse primeiro passo foi dado com a construção do plano de contingência, logo em seguida, reuniões de planejamento e capacitação dos técnicos da rede, de toda a rede de saúde, médicos, enfermeiros, pessoal dos núcleos de vigilância epidemiológica das UPAs, porque a gente sabia que muito, muito provavelmente iria chegar no Nordeste e Mossoró não seria diferente também, ia chegar com a Covid-19 em Mossoró. A Prefeitura, além da capacitação dos profissionais da saúde, tem investido em ações de conscientização da população sobre a necessidade do isolamento social. A gente vem intensificando ações dia a dia, de segunda a segunda, os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde não param, intensificando barreiras sanitárias, sensibilizando a população, indo ao centro da cidade, orientar a população, tentar sensibilizar, que é a parte mais difícil, para que essa população cumpra os decretos, cumpra as normativas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, faça o uso de álcool em gel nas mãos, a lavagem correta das mãos, o uso da máscara é essencial à população, a população precisa se conscientizar mais que nunca. O Brasil ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o país com o maior número de pessoas recuperadas de Covid no mundo, que tem monitorado a pandemia do novo coronavírus em parceria com órgãos equivalentes ao Ministério da Saúde em todos os países. O Brasil contabiliza 660.469 pacientes recuperados. O número atual de casos confirmados é de 1.233.147. O número de mortes, 55.054. O governo divulgou no Diário Oficial da União o calendário de pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Também foi divulgado o calendário de pagamento da segunda parcela para os aprovados no segundo lote. Até o dia 4 de julho, o valor será depositado nas contas da poupança social digital para pagamento de contas, boletos e compras por meio de cartão digital. Na quinta-feira, 25, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo está avaliando a prorrogação do auxílio emergencial com o pagamento de três parcelas adicionais nos valores de R$ 500,00, R$ 400,00 e R$ 300,00. Chegamos ao fim dessa edição do Jornal Câmara. Todas as nossas produções você acompanha no YouTube TV Câmara Mossoró. Obrigada pela sua companhia. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho